E tem quanto tempo que ela tá com a unha assim? Aqui na ponta você puxou uma pontinha de unha que tava saindo. E achando que fica fina, tá? Acona folha, que é um secondante que eu tava com a senhora. E aí, tu? Ah, ah, é bom. E aí, já vai pro Natalha. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Se eu levantar assim você sente? Não. Você estava esperando outra coisa, mamãe? Você pensou que o negócio era meio tenso? Olha aqui para você ver. Olha lá a ponta da unha dentro dele. A ponta da unha dentro dela. Tá vendo um pedacinho que tava querendo sair pra cá? É, a pontinha que tava saindo É Ih, tranquilo, né? Acho que ia querer ver Vai dar uma livre, hein, meu amigo? Ajuda, é muito Mas você percebeu que nesse dedo eu não passei? Você não passou, não? Só no outro, não foi? Tem que tomar cuidado com o corte, ó, tem ponta Ó, tô cortando aqui, tem pontinha, ó Corta retinho É É Tinha um dedo que tava no domicário, né? Aí, o que vai nela? Nossa, desde o meio de menino eu vou na casa Eu soubeu, 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 eu soubeu Eu, tá tranquilo, mãe? Pois é, bom, né? Obrigada. Obrigada. Dá um tchauzinho pro pessoal. Faz assim com o pé. Tchau, tchau. E aí, passou bem? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Tchau, tchau.